Uma pessoa maravilhosa, humilde, simpática, cativante, conselheira, uma mãezona. Sou muito positiva, com muita fé. Ela me recebeu de braços abertos aqui na Amadeza. Um bom coração que acolhe a todos. Etc, etc, etc. Não tem como descrever tudo como ela é. Quantas vezes descendo essa terra, todo dia acordando bem cedinho para pegar essa estrada, todo dia na estrada, tanto para mim quanto para voltar. Não tinha dia ruim, né? Então a gente sabe que muitas vezes a temperatura bate de zero, né? Miriam levantando de manhã, vindo lá de cima. Então assim, não tem mais palavras, sabe? Foi tudo de bom. Miriam, acho que para todos nós, é uma pessoa fenomenal, excepcional. E pode, com certeza, no nosso coração, no caso de nós que estamos aqui, um pouquinho, a gente vai estar sempre guardado na nossa sorte. É uma coisa assim, sabe, que não tem explicação. E ainda hoje, assim, é uma coisa que tu sente, sabe, saindo assim. A gente leva muita coisa boa daqui, muitas amizades, de tudo, sabe, o que é bom, sabe? Nesse final de semana, a empresa completa 44 anos. O maior exemplo é a Miriam. Uma sementinha que ela colocou aqui regou com muito amor durante todos esses anos. E nós agora temos como missão continuar. É regar a sementinha, quer dizer, as pessoas que estão aqui conosco, tratá-las com todo amor e carinho. O produto que nós fazemos, fazer com todo amor e carinho, para que as pessoas que recebam lá fora sintam. Quantas pessoas, às vezes, que queriam desistir do trabalho, que estavam desmotivadas, que estavam com algum problema familiar, a Miriam era lá e dizia, não, vamos lá, eu vou dar uma força para ti, não é assim, amanhã vai ser melhor, né? Mesmo como se fosse até hoje, no primeiro dia que eu trabalhei aqui eu estava muito inseguro. E ela me disse para fazer tudo com honestidade, tudo com carinho, que o resto era consequência. Do que ela continuar fazendo na vida agora, eu só peço que Maria, nossa mãe, proteja ela, que ela é uma pessoa assim, um exemplo de vida. Que ela seja muito feliz e aproveite a vida dela e com muita luz no caminho dela. Eu não vou esquecer nunca isso aqui, sabe? Nunca. Eu vejo tudo isso aqui, assim, como mudou, sabe? Meu Deus do céu! Ele é louco, chega. Ou seja, sabe? Música Música Legenda Adriana Zanotto